Eu fiquei surpresa com o voto dessas duas aqui, porque eu acho que não fez muito sentido pra mim. A Willian, entendi. A Bruna me votou na primeira vez, conversei com ela, aí me votou de novo. A Laiane, a Laiane, eu posso ter entendido, não tenho tanta afinidade com elas, apesar de termos uma boa convivência. Ok, tudo bem, é um jogo, super entendo. Agora, e a Bruna ainda me chamou de savanetadora. Eu espero que a Vitor olhe pra mim, porque como ela falou, se vamos conversar de mulher pra mulher, se mulher é suficiente, pode brincar pra ela o meu voto. Tá bom? Eu vou usar até as palavras da Vivi aqui, porque eu me identifiquei muito com a palavra dela. Isso aqui é um jogo. E não tem nada de pessoal. Eu espero que ela entenda. Isso aqui foi uma estratégia minha, que eu deitei e pensei bastante. Como eu falei, eu tô pronta aqui pra ser votada, você tem que estar preparada pra ser votada do mesmo jeito. E esse negócio de, ai, por que eu tô levando... A gente tem que conversar e entender o motivo desses dois votos, porque pra mim não tá muito claro isso. A palavra tá bem na tua cara, que eu já falei duas vezes. Me desculpa de falar, estratégia de jogo. Se você não tá aqui pra você ser votada, me desculpe, ela vai ser ficado lá fora. Entendeu, Vicky? Não é nada pessoal com você. Não tem porquê. Não tem porquê. Eu, agora eu não vou poder votar em você, quer dizer, se eu não poder votar em ninguém agora, por estratégia de jogo. Isso aqui é um jogo. Se ninguém tá preparada pra ser votada, tudo bem, vou entender, você tá com a sua opinião, mas a minha opinião é essa. Eu pensei que ela seria uma pessoa que ela não seria votada hoje. Ela é sim, prestativa, ela se doa demais, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas hoje meu voto foi nela, espero que ela entenda, não tem nada de pessoal, jamais. Gosto demais dela. E eu tô aqui pra ser votada, e se ela quiser retribuir o voto na próxima votação pra mim, não tem problema nenhum. Vicky, a minha estratégia, meu voto não seria em você hoje, tá? Só que eu não sei o que aconteceu com o meu grupo, acho que a gente, não sei, de fato não sei o que aconteceu, minha opção de voto não era você. Só que pra tentar me salvar, eu fui em você, entendeu? Nem era opção de voto também, não. Ela não era, você não era opção de voto pra ela também. Algumas noites a gente combinou em votar na Eduarda, a Eduarda era a nossa opção de voto, mas eu não sei o que aconteceu. Bruna não votou na Eduarda e eu não entendi o porquê, e eu quero entender, inclusive. Já posso falar? Como eu havia falado, eu peguei, eu parei pra pensar e comentei com vocês lá no quarto, eu parei pra deitar no dia até porque eu dormi, eu falei. Se eu vi que eu poderia votar na Vicky, a Vicky poderia ser uma pessoa menos votada, eu senti o que eu quero sentir, entendeu? É como eu falei, nunca dá pra as pessoas entenderem o teu voto, entendeu? Mas eu preferi votar na Vicky, foi isso. Ou seja, uma estratégia pessoal sua, né? Com certeza. E como eu falei, é por algo estratégico, como eu mesmo. Não, eu falei, eu não queria que parecesse uma obsessão, tipo, pela Eduarda, que a gente já se resolveu e tal. Só que a gente não dá, a gente tem personalidades diferentes, a gente não se, o santo assim, não se bateu mesmo. E tudo bem, né? Ela também, eu respeito super, que o nosso santo não se bate. É tanto que, que nem eu conversei, conversei tudo que eu falo relacionado ao seu nome, eu converso com você. A gente agora tem essa abertura pra conversar uma com a outra. Que antes a gente não tinha. A gente não tinha e a gente se resolveu e selou ali, tudo ótimo. Tá sendo um teste, assim, pra mim, bem pessoal mesmo. Mas você não era minha opção de voto, talvez em outros momentos. Agora, é a segunda vez que eu vejo essa história de que era pra Bruna ter votado na Duda, sendo que, eu acho que a Bruna já deixou bem claro que ela não vai votar na Duda, entendeu? Não, ela não deixou claro pra, agora a gente sabe, ela deixou claro talvez pra ela. Exatamente. Mas pra gente, ela não tinha deixado claro ainda. Entendi, porque essa, ela deveria então ter se posicionado em relação a essa estratégia dela. Com certeza. Ela realmente não vai votar na Duda, porque a Duda é minha amiga, tem afim da escola. Com certeza. Eu acho que vou votar numa pessoa que, eu acho que todos da casa pensaram que não é pra boia, e aqui, estou eu na boia. Eu conversei com a Mari, eu falei pra Mari, eu estou bem indecisa sobre meu voto, não falei pra você. Pois é, mas tu podia ter falado com a gente. Foi, rolou uma falta de comunicação. Mas eu não, eu vou ser obrigada a falar com vocês. Tu tá no meu grupo, a gente tá jogando em grupo, mana. Eu conversei com a Mari e eu tava me sentindo abertura pra conversar com ela sobre isso, achei que eu conversei com ela. Você tá sendo importante com o seu jogo, mana. Coerente, coerente. Agora eu não posso mais votar em ninguém. Você vem sempre com a Mari na história toda vez. Em nenhum momento que você senta com a gente e combina uma coisa, tem que levar até o final. Mana, se tu parar pra pensar um dia no jogo que tá acontecendo aqui, tu deixar e parar pra observar o jogo, tu vai entender, tu vai entender. Não, mana, isso daí é sabonetar. Até porque? Foi o que tu acabou de fazer. Não, sabonetar não. É sim, mana. Foi o que tu acabou de fazer. Sabonetar não. Não. Tu falou uns dias atrás com a gente que nós ia votar em uma pessoa e depois tu muda, isso não é sabonetar não, mana? Não, não, não. Eu não sei qual é o teu problema. Eu tenho opinião própria aí sobre isso, eu tenho opinião própria. Não sei nem que eu falo pra Bruna, de verdade, ela não tem noção do quanto eu tô machuca, eu tô magoada. Magoada. De verdade. Preferei arriscar, preferi me arriscar e ir pra boia do que votar na Eduarda. Sério, eu não consigo acreditar que novamente você ficou em cima do muro. Novamente. E uma pessoa que tá praticamente 24 horas do nosso lado, 24 horas do nosso lado. Mas valeu pela consideração, de verdade, valeu.